E quem recebe o Bolsa Família pode optar por receber o benefício direto em uma conta poupança da Caixa Econômica. A abertura da conta pode ser feita nas lotéricas. O mais interessante, por isso que eu acho que as pessoas vão ter interesse e vão se beneficiar com a conta, é que ele também é um cartão de débito. Qual que é o principal benefício? Além de ter a conta, ela poder inclusive colocar a renda do seu trabalho nessa conta, depositar outras rendas nessa conta. E ele não vai precisar sacar o benefício de uma vez só. Então ele vai poder usar o cartão de débito, cada vez que ele for precisar gastar o dinheiro, ele gasta, se planeja, tem educação financeira. Então acho que isso vai ser bem procurado.